Hoje nós vamos criar um site gratuito no Canva do zero e o resultado é esse aqui que você está vendo. E você vai aprender como fazer tudo isso aqui até o final desse vídeo. Então vamos lá. Para criar um site, seja qual plataforma você está usando, o ideal é que você siga alguns passos de planejamento antes de colocar a mão na massa. E eu falei detalhadamente sobre esses passos no vídeo de Google Sites que eu vou deixar aqui no card para você ver depois. Mas basicamente são diagrama da estrutura para você determinar quais as páginas necessárias e as informações e estrutura de cada página. E também separar os materiais como logo, texto, imagens, vídeos que vão no seu site. Aí você finalmente chega no passo de colocar a mão na massa. Todo esse planejamento anterior facilita muito esse momento porque você não tem que ficar pensando no que você vai criar. Você se concentra 100% no seu design. E isso vai te dar um resultado extraordinário. Mas vamos lá para a minha telinha que agora eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Bom, a primeira coisa aqui é abrir o seu aplicativo Canva. Eu já ensinei lá no vídeo anterior de Canva. É instalar o aplicativo desktop. Então é nesse aplicativo que eu gosto de trabalhar. E aqui você vai digitar aqui website. Ele já vai encontrar aqui. Ou ele pode aparecer aqui para você também. Aqui está aparecendo para mim porque eu usei recentemente. Mas você pode procurar aqui e clicar aqui nessa opção. Aqui ele vai trazer para você diversos templates em diversos formatos. Então você vai ter aqui até às vezes templates na vertical que são templates para você criar website para Instagram. Para usar no seu perfil de Instagram. Enfim. Então aqui nós temos dezenas de dezenas de templates. Então você pode começar escolhendo um template desses daqui. Por exemplo, esse aqui de contabilidade. Vamos selecionar ele. E ele vai trazer aqui já o nosso site em diversas páginas. Então ele já traz aqui tudo como exemplo para você seguir já como se fosse um wireframe já pronto. Que você só precisa preencher com os dados da sua empresa. Claro que é um site simples, mas o objetivo aqui é ser prático. Então aqui você já tem tudo praticamente pronto. E faz as alterações aqui conforme você quiser. Para criar um site do zero, você pode voltar lá no começo. E aqui criar design em branco. Ele já vai trazer aqui a sua página e você vai conseguir aplicar esses templates aqui a essas páginas. Aqui também tem outro formato de você trabalhar essa página aqui. Que é fechando essa... ocultando aqui as suas páginas e adicionando elas aqui. Aqui você já consegue ter uma visualização de como que o seu site vai ficar. É aquele tipo de site de uma página, sabe? Então independente se você trabalhar aqui como se fossem slides separados, você vai ter um resultado final de site de uma página. O que hoje em dia é muito comum e até indicado. Porque ele se torna uma espécie de landing page, né? Uma página de vendas que você está vendendo o seu serviço, o seu produto, enfim. E aqui você vai conseguir aplicar todos esses templates. Quando você passa o mouse em cima dos templates aqui, você pode ver aqui, ó. Um de seis, quer dizer que ele tem seis modelos de páginas nesse estilo aqui. Então é legal porque assim você não precisa criar do zero cada estilo. Você pode modificar conforme você quiser, mas não precisa criar do zero. Ah, Simé, mas eu quero fazer um site 100% do zero. Ok, então. E aqui em layouts, você vai ter somente layouts sem o design. Então aqui nós temos modelos de layout. Então aqui você consegue escolher entre diversas e diversas opções. Então, por exemplo, aqui essa primeira combina muito com uma página ali do topo da nossa home. A segunda página você já pode adicionar alguns detalhes mais diretos sobre o seu produto. Na sua terceira página você já pode falar um pouco sobre a sua empresa. Vamos achar aqui alguma coisa compatível. Assim. Depois você pode adicionar um testemunho de um cliente. Vamos dizer, de um aluno, né? Se você vem de curso também, pode ser um testemunho de um aluno. Então aqui a gente pode usar um layout mais ou menos assim também. Adicionando algum componente, como aqui em elementos, a gente consegue adicionar um elemento para a gente adicionar também uma fotinho. Vamos adicionar esse aqui mais interessante. E a gente já vai preencher essas informações aqui para você ver. Veja que é tudo uma questão de você usar sua criatividade também para fazer o que você precisa. E por último a gente pode adicionar algo com endereço. Vamos ver se a gente tem um template aqui de endereço, mapa, alguma coisa nesse sentido. Aqui nós temos gráficos também. Podemos adicionar também uma tabela de preços. E por último, olha aqui, nós temos aqui, esse aqui é mais interessante, substituir. Aqui você consegue colocar o endereço da sua loja, se você tem loja física, algumas informações de contato, vamos dizer assim. Então isso aqui é um excelente template para a gente começar a criar o nosso site em cima. Então vamos lá, trocando essas imagens aqui para a gente ver o que a gente consegue fazer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Então eu criei aqui umas páginas bem simplesinhas para você ter uma ideia de como que funciona essa customização. Nós fizemos a partir do zero, só com quadros aqui do sistema. Então aqui seria um cabeçalho, aqui seria algumas informações sobre o negócio, sobre o produto, informações sobre o mentor, se for o caso, um testemunho de um aluno, de um cliente, uma sessão com tabela de preços também e detalhes. E por último, uma sessão de contatos. Então isso aqui seria o nosso site. Agora o que a gente precisa fazer, a gente precisa dar um nome para as nossas páginas para que a gente consiga ter um menu de navegação. Então eu vou vir aqui embaixo e vou selecionar aqui no lapisinho para adicionar o nome do nosso site. Vamos adicionar aqui a nossa home ou principal, vamos colocar em português mesmo, né, principal, página principal, aqui serviços, sobre nós, testemunhos de alunos, ou a gente pode deixar isso aqui vazio, porque aí ele não vai aparecer no nosso menu, tá? Vamos adicionar aqui no nosso 5 e contato. A página que você não quer que apareça no menu, é só não dar o nome para ela. Para ver como está ficando, a gente tem aqui o botãozinho de pré-visualização. Então eu vou clicar aqui, aqui já vem selecionado com barra de navegação, se vir sem barra, você seleciona com barra para você conseguir visualizar aqui em cima, tá? Então sem barra você não vai ter esse menu. Como é um site só de uma página, não tem necessidade, mas é legal se a pessoa quiser partir direto lá para baixo sem rolar o site inteiro. Às vezes você cria páginas longas, né, com bastante informação, então é importante ter esse menu nesse caso. Então aqui clicando em serviços, ele vai rolar para serviços, sobre nós, preços e contato. Tem também a questão de você adicionar links, né? Então aqui, por exemplo, no inscreva-se, a gente pode adicionar um link lá para a nossa página de preços. Então a gente pode fazer o seguinte, vir aqui com o botão direito, adicionar link e aí aqui aparecem as nossas páginas do documento, selecionar preços. Vamos ver quais links mais a gente consegue ter aqui. Chamada para ação, pode ser aqui também preços. Vamos fazer a mesma coisa, botão direito, adicionar link para a página de preços. E aqui também pode ser a mesma coisa. Aqui na pré-visualização a gente consegue já testar os nossos links. Clicando aqui, ela já foi lá para a seção de preços, né, você pode ver todos os nossos links aqui estão funcionando muito bem. Aqui também você tem a opção de desmarcar para redimensionar para dispositivos móveis, né, aqui a gente consegue ter uma preview de como que vai ficar. Ele vai redimensionar ou não para dispositivos móveis. Então aqui você pode ver ele redimensionado, então ele quebrou aqui o que era lado a lado, ele colocou embaixo. E aqui você já consegue ver como que ele vai ficar quando for acessado pelo celular e fazer alguns ajustes para ele melhorar. Não tem como você editar só a versão para mobile, então você tem que melhorar depois. E aqui você tem também o seu menu, da mesma forma, tá, aqui ele vira o menu sanduíche, que é o padrão para dispositivo móvel. E aqui daí o nosso site normal também. Aqui nós temos também o menu de insights, se você tiver o plano pró do Canva, que eu recomendo porque vale muito a pena, como você já viu os vídeos aqui no canal, eu mostro o quanto recurso que o Canva tem, então ele substitui um monte de aplicativos, ao invés de você ter um aplicativo para design, um para vídeo, um para fazer website, outro para não sei o quê. Você tem tudo num lugar só, então você unifica isso de uma forma que você pode cancelar todos os outros aplicativos para usar somente o Canva. Então vale a pena o plano pró. E você tem no plano pró esses insights aqui de visualizações em tempo real, de país, dispositivo, tráfego do seu site, engajamento do seu site, como que as pessoas estão interagindo no seu site. Então é muito bacana você ter essas informações do seu website também. Aqui na opção de compartilhar, você vai ter como enviar ele aqui para outras pessoas. Então se você está fazendo site para um cliente, você quer que o cliente acesse para analisar, para revisar, para ver se está tudo certo antes de publicar, o que é o correto. Então você vai compartilhar aqui o link com ele e ele vai conseguir acompanhar o seu trabalho. E aqui também tem a opção de website, que aí é a mesma opção aqui de publicar website. Na hora de publicar, você vai ter algumas configurações. Aqui você pode publicar sem a barra e com a barra, nós já falamos sobre isso. E aqui você tem a opção de publicar com o domínio gratuito .canva e você vai ter até 5 websites de forma gratuita que você pode publicar. Você pode comprar o novo domínio através do sistema aqui também, que daí seria um domínio personalizado, não seria .canva, seria o seu próprio, .com, por exemplo. E tem também como você usar um domínio existente que você já comprou em outro lugar ou que você quer comprar no registro BR, por exemplo. Você pode registrar ele aqui também. Mas isso, essa personalização, ela só é possível no plano PRO. No plano gratuito você só consegue usar aqui ou comprando direto pelo Canva ou também pelo domínio gratuito. Nós vamos aqui pelo domínio gratuito, que é o suficiente caso você esteja começando, enfim, não precisa de uma coisa tão profissional assim, mas para colocar o seu negócio ali no ar mesmo e conquistar os seus primeiros clientes. Então eu vou aqui em domínio gratuito, clico em continuar. Aqui ele vai perguntar qual é a URL do meu site. Na primeira vez que você vai fazer isso aqui, você vai ter a opção aqui, no meu caso, a teste 1 e meia, você vai ter a opção de escolher o nome do seu site, .my.canva.site. Esse vai ser o seu endereço. Aqui você consegue mudar o título do seu site. Aquele título que aparece lá no navegador, ele até mostra aqui como que ficará lá. A descrição do seu site, que é muito recomendado, porque é um metadado que vai ser lido pelo mecanismo de busca, pelo Google, para aparecer lá no Google quando as pessoas pesquisarem. E uma coisa muito interessante que tem aqui, que não tem no Google Sites, por exemplo, é como você habilitar isso aqui, essa proteção por senha. Isso aqui é interessante por quê? Porque às vezes você está criando um site interno, um site só para os seus alunos, para você disponibilizar alguns downloads para os seus alunos, algo privado mesmo. Então você cria uma senha e só quem tem a senha é que consegue ver esse website. Nesse caso de você habilitar aqui a proteção por senha, também é interessante você ocultar do mecanismo de busca. Assim não vai ver gente do Google, vai cair de paraqués no seu site, e daí não sabe a senha, só vai dar... É... só vai perder o tempo ali. Então é interessante você habilitar assim, você também ocultar dos mecanismos de busca. Do contrário, se for um site público, você pode deixar essas duas opções desmarcadas e vamos clicar em publicar. Agora eu vou clicar aqui em visualizar e ele já vai abrir aqui no meu navegador. E aqui está o nosso site. Veja que ele ficou bem bacana, bem bonito. Os nossos links, o nosso menu aqui está funcionando perfeitamente. Tá? Se a gente reduzir aqui a gente vai conseguir ver como que ele fica em dispositivo móvel. Tá? Então a gente tem aqui o menu sanduíche e todas as opções aqui. Se a qualquer momento você quiser editar, é só você entrar aqui no seu Canva, vai estar aqui os seus designs recentes aqui, ó, Escola de Negócios Digitais. Ele vai abrir, é só editar o design. Ah, mas se eu vou editar, meu site vai estar publicado, não tem problema. Ele só vai publicar essa alteração na hora que você vir aqui em publicar e fizer o mesmo processo novamente. Ou você pode cancelar a publicação também, clicando aqui em desfazer a publicação do site. Assim você vai tirar ele do ar também. Então não tem problema nenhum, você pode fazer isso com muita tranquilidade. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe ele com alguém que também precisa aprender a criar um site gratuito na internet. Assim você vai ajudar essa pessoa e também vai ajudar o meu canal a crescer. Meu muito obrigada desde já e eu te vejo na próxima.